9 Gírias Brasileiras que você tem que saber 1. Pepino O que vou fazer para resolver esse pepino? Está tudo bem com você? Não, estou com um pepino no trabalho 2 Gato Gata Nem acredito que vou beijar essa gata Esse homem é muito gato 3 Mala Você ainda não acabou o relatório? Mas que chefe mala Vocês sabiam que ele morre no final? Não acredito que esse mala contou o final do filme 4 PISAR NA BOLA Me desculpe meu amor Não, sem desculpas Você pisou na bola Oi, você não vem? Estou te esperando há mais de uma hora Desculpe, esqueci do nosso encontro Pisou na bola 5 Pão duro Não vou comprar isso Está muito caro Mas como você é pão duro? 6 Jóia Como vai você? Tudo jóia 7 Cabeça dura Cabeça dura 8 Beleza Beleza Te encontro ao meio-dia no restaurante Beleza O preço com desconto é 10 reais Beleza, vou levar Você digitou a senha do cartão de crédito em um site desconhecido? Sim, qual é o problema? Mas você é muito burro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.